The Monster, o boss que todo mundo odeia, todo mundo tem raiva da Root, da Fear, é longe, nunca dropa nada. Nesse vídeo a gente vai matar 200 The Monster e você vai chegar à sua conclusão aí se vale a pena ou não matar The Monster. Eu te adianto, dos bosses que a gente gravou foi a melhor taxa de amarelinhos. Aquele sentimento bom de nostalgia envolvendo um Pokémon envolve a todos nós. Então eu vou te indicar aqui um servidor para você se tornar um mestre Pokémon, jogar nas suas horas vagas e se divertir, conseguir pegar os seus Shines, dar uma chance aqui para o PokéFranze. Um servidor muito bom, com muita experiência diferente de tudo que você viu. Cola lá no site dos caras. Isso que está acontecendo aqui agora provavelmente você nunca viu. Eu estou fazendo uma propaganda de webcam olhando para você. Mas por que eu estou fazendo isso? Pubnote que você pensou que era só a Hype e está indo para o seu segundo servidor. Um servidor non-PVP. Aquele cara que você pensou que era só a Hype foi o primeiro a trazer o Summer Update para o mundo do Zot Server. Inovação como Guerra de Castelo, uma vez por semana, valendo um pique de 300 conto ali. De forma aleatória para quem participar. O Rubinote não é só Hype e está indo para o seu segundo servidor. E o que é bom, eu indico olhando nos olhos. A mecânica desse boss é bem chata. A primeira coisa que a gente tem que fazer é destruir essas quatro antenas que ficam aí no meio da sala. Elas têm um pouco de HP e é legal você dar Lost aí no Dr. Meryl para você conseguir estar fazendo esse boss. Então a gente dá Lost nele e destrói as quatro antenas. Com as quatro antenas destruídas, chegou a hora de bater no boss. E esse boss bate muito. Ele dá Fear, dá Root e ele arrebenta, mano. Então a nossa tática, né? Eu fico no Mana Shield aí por uma questão de segurança e tal. E também para evitar usar Potion de Utão. A gente tem que bater nele simplesmente até que ele bote ele para correr. Mas percebam como eu tento manter uma distância e mesmo assim os combos entram forte. 2K, 3K, o bicho é forte, cara. Quando o boss percebe que a luta não vai dar para ele, ele solta o nosso boss, que é o The Monster. O The Monster tem essa carga de shield embaixo dele que é 20 carguinhas. A nossa missão é destruir esses containers e passar o The Monster em cima dele. Pois quando o container é destruído, ele cai tipo uma gosminha. Quando a gente passa, o nível de shield dele começa a cair. Assim, então, ele começa a apanhar. Percebam como já está em 16 e assim nós vamos destruindo. Até que o boss esteja aí com pelo menos menos de 10, porque daí ele começa a apanhar de uma maneira considerável. Fazendo isso, então, a gente consegue finalmente ir abaixando o HP do boss para que ele finalmente nos dê os nossos loots. Então, vamos ver que a gente dropou fazendo isso que você acabou de ver 200 vezes. Um pouco após terminar, então, o bestiário 60, no The Monster de número 67, nós tivemos o nosso primeiro drop. E apenas para contextualizar vocês, nessa época, o Matizanas, streamer, ele tinha dropado duas graves em dois dias seguidos. Então, eu coloquei a fotinho dele bem no centro da tela para fazer aquelas piadinhas de live e tal. Falar que ele era o nosso amuleto da sorte. Então, nós fomos presenteados com o nosso primeiro drop. Bora, Matizanas! Bora, Matizanas! Chama no drop! Chama no drop! 100 dias de projetinho, fellas! Chama no drop, Matizanas! Tamo junto, Matiz! Não foi uma Graves, mas muito obrigado pela sua parceria e pela sua sorte, meu rei! Dá uma vergonha ver essas coisas mais antigas, mas não tem problema. Então, no The Monster de número 132, se passaram aí cerca de dois meses depois do primeiro drop, nós fomos presenteados com o nosso segundo drop. Esse segundo drop, ele foi sem live, então não teremos essas reações espontâneas aí, um tanto quanto suspeitas. Mas, nós tivemos aí drop muito bom, cara, que novamente nós pegamos outra Alchemist Boots no boss bônus. E, cara, Alchemist Boots é talvez o segundo melhor drop que dropa dele. É que agora saiu as botas novas e tal, mas é um drop sensacional. Tem muito drop pior e a gente pegou duas Alchemist Boots, mano. O nosso terceiro drop foi quase no fim do projeto. The Monster número 188. E, sinceramente, não tem como eu narrar pra vocês isso, porque o que aconteceu nesse boss nunca mais vai acontecer em toda a minha vida, mano. Eu vou deixar vocês assistirem, de verdade. Mano, eu podia dropar uma Mutated Skin Armor, né, velho? Nunca pedi nada pra esse boss aqui. Mutated Skin Armor! Nunca pedi nada pra esse boss aqui, caralho! Alguém clipa isso, pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus, alguém clipa isso, por favor! E dessa lista, cara, de boss que a gente fez até agora, esse é o único que vai acontecer e isso que você vai ver aqui agora. Tá, acho. Impressionando um total de zero pessoas e jogando com a bunda, pra variar, logo no começo, quando a gente tava começando aí a matar esse boss, eu puxei a alavanca e esqueci de dar o tamo, tomei um fear e tomei aquele HS porque não bati pot onde... Mano, nunca mais vai acontecer um negócio assim. Mas o The Monster em si, cara, ele é o boss dos que a gente colocou aqui, o que possui a menor média de drop. Nós dropamos um loot aproximadamente a cada dois meses, 60 dias. Claro que ele é o boss que tem o maior risco, ele é o boss que é o que mais dá trabalho, ele é longe, ele tem tempo, ele não dá loot quase que nenhum, cara, ele é quase que um oberon. Ah, de vez em quando eu dropo uma pedrinha, você gasta uma despesa boa. Se você tiver uma PT de 5 pessoas, aí acho beleza, porque você, cara, todo mundo gasta pouquinho, as chances de dropar aumentam, se for dividido ali, e é show de bola. Embora o loot dele realmente tenha sido um dos melhores aí do nosso projetinho, The Monster é meio trollzinho, rapaziada. Uma informação relevante, a nossa primeira Alchemist Boots nós vendemos por 45kk, que foi há muito tempo atrás, né? E a segunda já foi por 20kk, porque anunciou uma bota nova de Sorcerer e tal. E a armadura foi por 35, rapaziada. Nesse vídeo eu não vou fazer ali a média de profit por hora, isso e aquilo, porque realmente não há necessidade, porque o The Monster em si tem dias que dá prejuízo, tem dias que dá lucro, no geral o profit foi esses rares aí. Então, uma Alchemist por 45, uma Alchemist por 22 e uma Mutated Skin Armor por 35kk. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi a nossa média aí fazendo o The Monster. Um boss aí que muita gente não faz, é legalzinho e tal, mas da nossa lista eu confesso que mesmo que a média foi boa, foi bem mais ou menos, né? E conversando com alguns amigos, o VDA também dropou uma bota, um capacete de Knite, logo no começo do boss, depois parou de matar, enfim, é um boss trabalhoso. Eu espero que você tenha gostado, que esses números tenham sido úteis pra você. Tamo junto, até a próxima e fui! Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins, link na descrição, o brabo. Tchau, 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 tchau.